Boa noite,こんbão waa! Quem tá no Brasil? Quem acabou de acordar? Bom dia! Tá meio escuro hoje, não tá não? Acho que mudei aqui a posição da câmera e ficou mais escurinho. Alguém? Deixa eu pegar os slides aqui que eu não peguei. Olha lá, Camila, Isaura, o pessoal tá parecendo. Eita, eita. Eu contei pra ler que a Helena é nico-nico, né? Mas ontem e hoje ela tá meio bravinha. Tá onça. A onça. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Alergia com... É... Cadê? Tá meio que seu chupeto. Tá chupeto. Uma alergia com resfriado, tudo junto. Puxa. Olha lá o pessoal, olha. Olha o pessoal que tá te olhando. Ah, parou de chorar. Eba. Vamos começar então quando ela tá sem chorar, né gente? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre Onomatopéias número 2. Né? Ontem a gente falou um pouquinho. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho. Vou virar a câmera aqui. Ela é número 142. 142 Onomatopéias 2. Então... Ah, antes de começar. Vagas para Iwata Shizoka Ken. Iwata. Pra torno... É... Masculino. Ambiente predominantemente masculino. Quem tiver interesse, entre em contato com a página Matsuragi Ken. E hoje,今日は... 10月18日. 10月18日. Kaioobi desu. Kaioobi desu. Terça-feira. 10... 18 de outubro. Ai... Pera aí só um pouquinho. Eu peguei. Chogo! Vamos lá, mãe. Esqueci que o Shogo tá em casa! Agora ele vai a olhar. Vamos lá, gente. Vamos lá que ela não... De repente ela não para de chorar com ele. Mas a gente tem uma falguinha. Ainda bem que ele tá aqui. Então vamos lá. O primeiro a gente tem aqui. Guiri, guiri. Guiri, guiri. Já ouviram falar em guiri, guiri? Guiri, guiri é bastante usado justamente porque brasileiro é muito guiri, guiri. Tipo assim, o trabalho começa às 8h, aí você chega na fábrica tipo 7h55, 7h58. É guiri, guiri. É ali quase no limite que você não vai chegar atrasado. Não só pra chegar atrasado, mas guiri, guiri, pra alguma coisa assim. Quase que você não consegue fazer alguma coisa. Então aqui a frase tá. Shigotoni, guiri, guiri, maniata. Maniata significa chegar na hora, né? Então, guiri, guiri, maniata. Então quase que eu chego atrasado, mas consegui chegar na hora. Não cheguei atrasado, mas tipo por um fiozinho. Chama o guiri, 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 guiri. Então, shigotoni, guiri, guiri, maniata. O próximo. A gente tem aqui agora, principalmente no inverno, a pele fica muito ressecada. Fica então, kasa, kasa. Kasa, kasa. Kasa, kasa. E aqui a frase. Hifu ga kasa, kasa suru. Hifu é a pele, né? Hifu. Hifu ga kasa, kasa suru. Que significa, então, a pele está ressecada. Hifu ga kasa, kasa suru. Pode ser tanto o rosto quanto a perna, ou alguma outra parte do corpo. Hifu ga kasa, kasa suru. Próximo. Aqui, então, a kakachan. A kakachana tem a sarasara. Sarasara. Aí eu vou colocar a frase aqui e explicar depois. Então, a kakachano, hoppe ga sarasara. Hoppe. A gente já falou de partes do corpo. Hoppe. São as bochechas. A bochecha, sabe aquela bochecha lisinha? Né? É aquela pele de bebê. Sarasara. Sarasara, na verdade, é qualquer superfície bem lisinha. Bem lisinha. Então, a kakachano, hoppe ga sarasara. A kakachano, hoppe ga sarasara. Ai, kaito. Ai, você chegou? Ai, o kaito chegou. Vai lá com o papai, vai. Então, a papai tá aí. Então, sarasara é uma superfície, então, lisa. Alguma coisa lisa. Sarasara. E aí, então, o próximo. A gente tem o beta beta. Beta beta. É bom pra treinar quem não sabe hiragana. É bom pra treinar, né? Que tem bastante hiragana nesses. Geralmente, é escrito em hiragana ou katakana. Mas eu não me atopeço. Então, é aqui, né? É... Jaseki. Jaseki é o acento. Então, jaseki ga beta beta ni nata. Então, derramou o suco. Ficou aquele melado. Ficou beta beta. Então, jaseki ga beta beta ni nata. Então, o acento ficou melado. Beta beta. Você encosta assim, sabe? Faz aquele... Esgruda. Beta beta. Quando você tá muito suado também, né? Beta beta. Fica beta beta. Fica colando. O próximo. Esse aqui é o... Pam pam. Pam pam. Aqui tá se referindo à barriga, né? Pam pam. Pam pam. Então, onaka ga pampan ni nata. Onaka ga onaka. Onaka ga pampan ni nata. Você vai no rodízio, né? Morre de comer carne. Sai de lá. Quase rolando. Essa barriga tá explodindo. Então, tá? Pam pam. Pam pam é uma coisa que tá muito cheia. Muito cheio. Algum... Sei lá. Você coloca muita coisa dentro da bolsa. A bolsa fica estufada. Fica pam pam. Então, onaka ga pampan ni nata. Significa, então, que a barriga está muito cheia. Essa... Aquela pessoa que bate na barriga, assim, né? Bate na barriga e vai... Pam pam. Que tá muito cheia. O próximo. Esse aqui tá se referindo a... Biro. Kim kim. Kim kim. Kim kim. Vou colocar aqui a frase. Biro ga kim kim. É aquela cerveja que chamam de estupidamente gelada. Tá kim kim. Tá, assim, quase congelando. Então, é um líquido que tá quase congelando. Tá muito gelado. Kim kim. Biro ga kim kim. O próximo. Esse aqui poderia ser o contrário de pam pam, né? Que é o peco peco. Peco peco. Aqui, geralmente, é a mulher que fala, né? Peco peco. Então, onaka ga peco peco suru. Onaka ga peco peco suru. Quer dizer que você tá com muita fome. Que seu estômago tá vazio. Tem nada dentro dele. Nada dentro da barriga. Então, tá peco peco. Onaka ga peco peco suru. O que que foi? Onaka ga peco peco suru. Fala, fala, cara. Peco peco. Peca peca. Uhum. Onaka ga peco peco suru. O Caetano tá pampando, né? Acabou de comer? Como eu disse, peco peco é uma palavrinha bem, assim, kawaii. Então, assim, geralmente, o homem não usa. Geralmente, tá, gente? Não vamos generalizar. Pode usar se quiser. Mas, geralmente, é mais mulher. Onaka ga peco peco suru. E, por último, aqui, a gente tem o buka buka. Buka buka. Buka buka. Buka buka, né, Gaeta? Então, buka buka é uma coisa que tá muito grande. Buka buka. Ah, fuku. Fuku ga buka buka ni nata. Então, você, é, emagreceu, né? A roupa ficou, né, maior em você. Você usava, vamos supor, 42. Você emagreceu tanto, você colocou um jeans 36. E aí, então, o jeans fica buka buka. Buka buka. Fuku ga buka buka ni nata. Então, a roupa ficou muito, é, larga. Ficou buka buka. Nesse caso aqui, é, que eu falei, né? Ni nata. Ni nata porque se transformou. Antes não estava, estava no tamanho certinho. Mas aí, ficou, aconteceu alguma coisa que você emagreceu demais. E aí, a roupa ficou enorme. Então, ni nata. Que nata é se tornar. Se tornar. Então, fuku ga buka buka ni nata. Significa, então, que a roupa ficou muito grande. Se tornou muito grande. A gente estava de bom tamanho, mas agora não está. Mas, enfim, buka buka significa uma coisa que está, assim, tingolindo. A gente fala, né, essa blusa está tingolindo, né? Que está muito grande para você. O buka buka. Ok, gente. Deu para entender direitinho? Bom, gente. É isso por hoje. Como eu falei, são essas duas aulas sobre o não manto a pé. Mais para frente, a gente pode fazer mais aulas desse tipo. Só não... Porque são tantos, gente. São, tipo, mais de dois mil. Sei lá. Por aí. Então, é muita coisa para ficar, né? E é difícil de decorar. Parece que é fácil, né? Mas eu, para mim, eu acho difícil de decorar. Por isso que ainda coloquei as sentenças ali para vocês, né? Meio que associar alguma coisa à outra. Porque é tudo muito parecido. Porque às vezes você coloca um temtem ali, tipo, sará, sará. E a gente falou que é uma... Bem lisinho. Então, tem o zará, zará. Que aí é uma coisa já áspera. Então, assim, às vezes coloca um temtem e muda completamente a frase, a palavra. Então, eu vou deixar esses por enquanto. E mais para frente, a gente pode fazer mais aulas desse tipo. Ok? Gente, é isso por hoje. Eu vou lá socorrer. Porque não está adiantando o pai para nada. Achei que fosse chegar e fosse resolver o nosso problema. Mas eu vou ter que ir lá. Então, boa noite para vocês. E mata a Shita. Bye, bye.